Esse confronto vai cair, né? Que medo! Esse barulho! Será que pegou? Não se brinca com comida O que que foi? Tem um tomate na sua cara? Tem um tomate na minha cara? É, sabe a pelinha do tomate? Por quê? Sei lá, deve ser do almoço Começou mais bem É quatro e meia da tarde e ainda tá na minha cara um pedaço de tomate do almoço Descobrimos que o Gabriel não lava o rosto Viu? Não se brinca com comida Nossa! Nossa, que oportuno Ah, uma corujinha! Que coisa mais fofa! Não é uma coruja, é um abacaxi E cenouras E uvas Ah, vai, super fofinho Dá pra montar naquelas mesas de Natal, sabe? No Natal as pessoas ficam criativas Cortam a melancia daquele jeito, tudo picadinho, já viu? Eu acho que no Natal as pessoas ficam animadas e empolgadas pra fazer essa coisa Aí no resto do ano é tipo... Ah, não Corta normal aí Só no Natal a gente vai cortar diferente as frutas Nossa! Caramba! Como que a pessoa fez isso? É uma arte É uma pena que a cenoura vai estragar e vai ficar feia É uma arte com prazo de validade, né? Tipo, você tem mó trabalho e passa dois dias e o seu trabalho tá podre Ou você comeu O seu trabalho virou uma sopa Ou você deu pra um coelho Olha, o Shrek Cuidado, eles vão pedir os direitos autorais Vão feito com... Batata 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 E... Limão Limões Tem gente que com limões, quando a vida dá limões, fazem uma limonada Outras pessoas pegam os limões que a vida dá e faz a cara do Shrek Ali vemos que temos batatas, iguais as batatas do Brasil E do lado, batatas de navios De navios? É, sabe quando tem o marujo e eles ficam cortando batata? São essas aqui? É Você já viu? Já É isso Não entendi, foi nada Minhas férias esse ano Expectativa Realidade Realidade E parece muito verdade, né? Parece, ó Se as pernas aqui, parece duas salsichinhas Ai, queria ir pra praia Mas amanhã vai chover Como se eu morasse do lado da praia, né? É um chocolate Conectou perfeitamente Não, é uma wafer Uma wafer Olha que conectou no prédio Que legal Que legal Agora eu imagino A pessoa aleatória Tava no meio da rua Comendo uma wafer Ela comeu assim Uh, um prédio Peraí Peraí E aí falou Olha, deu certo Conectado perfeitamente Minha wafer naquele prédio É aquela obra Aquela que fica O grito Só que aqui é uma sopa Não Não É um trator, Dearo Não é uma sopa Aí é uma feijoada Uma feijoada? Ah, eu sei lá Eu não como Você acha que essa pessoa aqui Não tem medo mais de nada na vida Porque ela se encheu de pão Grudou um monte de pão nela Tem pão até na cabeça E foi até os pássaros Os pássaros vão atacar muito essa pessoa Eu acho que ela queria abraços Aí não tinha ninguém perto pra dar um abraço Aí ela se encheu de pão E foi abraçar os pássaros Quem sabe assim Eles teriam um pouco de compaixão Isso não faz nenhum sentido Nada faz sentido nesse canal Nunca vi um ovo tão fofo na minha vida Ah, olha lá Ele tá com a pancinha cheia Falando nisso eu comi ovo hoje Eu também Foi o que fiz Ele tava gostoso Muito bom Mas ele não tinha uma carinha Não tinha Nossa Parece uma cara Aqui, os olhos, o nariz e a boca É, uma batata É, uma batata Eu achei que era aquele personagem Que personagem? É, daqueles que lutam na lua lá Na galáxia Personagem que luta na lua Não, na galáxia Guardiões da galáxia Ah, o Grute Isso, o Grute Parece mesmo Não parece? Isso é o Grute Uma cabra comendo grama da loja Ah, é tipo uma loja que vende grama E alguém levou a sua cabra de estimação E a cabra tá comendo o estoque de grama da loja Eu acho que essa grama é falsa, não é? Parece que sim Coitada da cabra Tadinha Até com uma coleirinha Cabra ou é bezerro? Ou bode? Eu não sei Eu não entendo muito de detalhes de cabras, bodes e bezerros Nossa De salgadinho Me deu vontade de comer esse salgadinho Que bola perfeita e bonita A vontade de comer muito E lamber Quando a gente come esse tipo de salgadinho aqui Os dedos ficam todos amarelados E a melhor parte depois é a Que nojo Que que é isso? Você usa criatividade Quando você não tem uma mesa de sinuca Você faz a sua própria mesa de sinuca Ó, pra mim tá que nem a Olimpíada da pandemia lá Era isso? É que a gente fez vídeo Aí aqui é muito simples Aí pega o cabo de vassoura Faz assim ó Funciona! Tá aqui, caso você queira assistir Quando a vida te dá limões Você faz bolas de... Bilhar E os cantos são bananas E as estrelas são de brilhar Que? Bolas de bilhar E as estrelas brilhar Às vezes a Manu fala umas coisas tão aleatórias Que eu não sei pra onde ela vai Falando diretamente do mundo da vida Macarrão torcido Tipo quando você pega o pano Torce o pano? Então tem gente que torce o macarrão Mas como que ele fez pro macarrão grudar na tampa? Eu acho que ele gruda naturalmente com o vapor, não é? Será? Que coisa absurda Cachorro pão É igualzinho Me lembra o filme lá que a gente assistiu Da família Mitchell Ah é? Que os robôs não conseguiam identificar se um pug Era um cachorro ou um pacote de pão de forma Escavam todos lá Pão, cachorro, pão, cachorro Cão, porco, porco Pão de forma, falha no sistema Olha de novo, ó Helicóptero Essas horas começam Helicóptero, avião Disco voador Menos a comida que eu pedi Você pediu comida? Não Ele não me contou? Não Mas poderia, né? Eu tava testando a rapidez dele Parece que ele tá com fome Pior que eu acabei de comer pão de queijo Mas a fome continua? Claro, sempre Que isso? São batatas sentadas Parece que elas tão esperando pra assistir um filme, né? Que alimento é esse? Eu não sei que tubérculo é esse Procura aí Alho poró Alho poró? Alho poró Não, não é alho poró não Tá, põe batata Com pernas Põe aí Todos os tipos de batata Tipos de tubérculos Ali, 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 ela Cadê? Ali Cadê? Cadê? Em cima do mouse Aqui? Aí Essa grandona? O que que é isso? A gente precisa descobrir o que que é aquilo Cadê o nome? Não tem o nome de nada Nunca vamos saber o nome daqui Ali, ali, ali Ah, aqui Tá em inglês Radish Saúde Agora a gente tem que descobrir o que raios é um radish Radish é um right icicle É rabanete Ah, olha ali em cima, ó Acho que aquele croque é feito de rabanete, ó A gente deu toda essa volta pra descobrir que isso aqui é um rabanete Um rabanete diferenciado Pão Ele tá de olho em você Vamos na badaria? Quero um pão Acabou de comer pão de queijo, mulher Mas eu quero pão com manteiga Você comeu no café da manhã pão com manteiga Não, mas eu quero pão francês com manteiga Ah, tem que ser um pouco mais específico, então Pão Eu quero uma pizza Ah, não, agora tem que pedir pizza Hoje é dia de pedir pizza nessa casa Mais uma pizza de salada pra ser saudável Não Qual que é o sentido de pedir uma pizza de salada? Quando a pessoa pede uma pizza, não quer comer salada Ela já desistiu da salada faz muito tempo Não, pizza de rúcula é bom Gente, eu tenho uma mania que eu gosto de comer Pão de alho e rúcula Eu faço pão de alho no air fryer cinco minutinhos E mais uma rúcula Fica muito gostoso Fala quando você contou isso pra sua nutricionista Ah é, uma vez eu contei isso pra ela O que você acha? Tô certa? Aí ela ficou Quê? Eu fazia isso no almoço Quando não deu tempo de cozinhar, sabe? Ó, podia ser só o pão de alho, né? Pelo menos tinha rúcula Tá menos ruim do que ruim por completo Tudo errado Nossa, parece que ele tá tão bravo Parece que ele tá bravo Ele não escova os dentes, ó Ah, claro Todo dia você anda por aí e fala Nossa, uma anta Ela está escovando os seus dentes Máscaras de bacon? Ah não Não dá não Aposto que está delicioso Talvez não proteja muito, né? Mas talvez esteja muito gostoso Não protege nem o coração Não, isso aí vai bem contra o coração Ai que maldade, cara Viu só? Não se pode brincar com comida Se você gostou desse vídeo aqui Tem mais um aqui incrível pra você assistir Vai lá E vê isso com o Pluminha